Olá amigos do Billy e do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? O Billy está muito chateado, olha a cara de brabo dele que ele está dentro de casa. Mas é que eu não posso trazer ele para fora porque eu vim cuidar do nosso Bonsai de Pareira. Sim, olha como é que o nosso Pareiral vem crescendo maravilhoso. Já tem até uns caixinhos de uva aqui. Lembram da semana passada quando a gente trouxe o vídeo aqui do nosso novo buchinho turbinado para ver se ele cresce rápido em um ano? Eu me ativo é uma grande coisa, lembra quando eu trouxe para vocês que fazer um Bonsai de Pareira requer muito tempo e paciência porque vai uns 10 anos? E se a gente usar o biofertilizante do nosso parceiro da JGB para adiantar esse processo? Bora lá? A JGB Soluções Ambientais vem apoiando aqui o canal Aturbina aos Bonsais, bem como as amoreiras que a gente faz o Bonsai de graça, ficam indo na minha frente aqui. Sempre estão em todas, sim, é verdade. Esse biofertilizante, o Adubio, é muito bom. Muito bom mesmo, gente. Eu vou deixar aqui na descrição o link do case de desenvolvimento dele com a Embrapa. É muito legal. E por que eu estou bem empolgado? Porque como ele é um biofertilizante, ou seja, praticamente orgânico, né? Feito de rejeitos, ele vem com bastante nutriente. Muito nitrogênio, que é algo que a gente quer colocar agora na nossa plantinha. Olha só, garantido 11% de nitrogênio, bastante carbono orgânico, bastante nutriente, para a gente turbinar a grossura do nosso pareiral. Porque sim, gente, senão vai demorar muito tempo para fazer Bonsai de uva. Mas enquanto isso, a gente come umas uvinhas, né? O que eu vou fazer agora? Muito simples. Simplesmente colocar esse adubo e cobrir com um pouquinho mais de camada orgânica. Já mostro para vocês. Para quem utiliza adubos químicos, minerais, digamos assim, é parecida a medida. Mais ou menos como colocar a ureia. Ureia, quem não lembra, muito nitrogênio, muito importante para quando você está desenvolvendo a planta também. Então, eu vou usar três medidas pequenas, bem espalhadas ao redor do nosso mudinha de pareira. Até vou mudar aqui a tela para vocês verem melhor. Volta aqui, minha filha. Eita, não foi? Vamos trocar. Agora foi. Mais uma. Por que eu coloco bem espalhado por cima? Porque eu vou colocar agora uma camada de substrato para cobrir. Sim, porque conforme isto aqui for agindo, e a vantagem de ser um biofertilizante é que ele não vai ser um produto químico que vai prejudicar o ecossistema ambiental. Aqui os bichinhos que estão acontecendo aqui dentro do nosso baldinho. E para quem lembra quando a gente plantou, está vendo que deu uma boa reduzida? Isso tudo é porque a gente botou bastante matéria orgânica, lembra? A barreira gosta bastante de matéria orgânica. Então, biofertilizante, matéria orgânica também, vai ajudar a turbinar o nosso pareiral. Eu até vou ver se eu consigo medir essa espessura aqui. Será que eu tenho algo para medir? Eu vou dar uma olhada lá dentro de casa. Se não, a gente já cobre e resolve isto. E para finalizar, pessoal, cobrindo o biofertilizante com um pouquinho de substrato. E está feito o nosso cuidado pareiral para esta semana. Para a próxima semana, novos vídeos no canal. Não perca, se inscreve. Deixa seu like se gostou dessas dicas. E se está gostando de ver o Adupio Plus, que está ajudando um monte o nosso canal. Link na descrição que você encontra como comprar. Um grande abraço do Rova e do Billy. Ele está triste ali ainda. Vou ter que ir lá dar atenção para ele. Tadinho. Beijo do Rova. Tchauzinho do Billy. Próximo vídeo aqui. Nos vemos na sequência.